Música Os eleitores do norte da ilha que ainda não fizeram recadastramento biométrico tem até o dia 30 de novembro para realizar o procedimento no posto de atendimento localizado ao lado do terminal de integração de Canasvieiras. Em funcionamento há seis meses, o posto temporário foi instalado para proporcionar maior comodidade aos moradores da região. Após essa data, os eleitores da localidade terão que procurar os postos de atendimento do centro da capital. Temos uma capacidade instalada hoje para atender pelo menos 300 eleitores então a população que reside nos arredores aqui deve aproveitar essa época de movimento tranquilo para vir fazer o seu recadastramento, porque o atendimento em si é rápido, ele dura 10 minutos no máximo. Com 10 guichês de atendimento, o posto está recebendo em média 180 eleitores por dia, o que indica que o movimento está bastante tranquilo. E a partir do dia 14 de setembro, o horário de funcionamento será ampliado, com atendimento também pela manhã, a partir das 9 horas. Nós vamos abrir ao público todos os dias, às 9 horas da manhã, e ele vai ficar aberto ininterruptamente até as 18 horas, possibilitando assim que as pessoas aproveitem eventualmente uma pausa no trabalho, o seu horário de almoço, algo do gênero, para vir então fazer a sua biometria. Em Florianópolis, o prazo para o recadastramento biométrico, que é obrigatório, encerra no dia 22 de março do ano que vem. Com o fechamento do posto do norte da ilha, em novembro, a Justiça Eleitoral orienta que os eleitores da região aproveitem a comodidade do posto temporário para realizarem a biometria. A Justiça Eleitoral orienta a comodidade do posto do palco do Rio de Janeiro.